Uma verdadeira história, um passado triste e assustador do holocausto, que marcou muitas vidas e livros de história. Assim, é a exposição Anne Frank, histórias que ensinam valores. É uma exposição muito legal e interessante, porque é uma história que ficou marcada e o Piauí está tendo um privilégio de receber essa exposição. Eu achei um privilégio, porque ouvi falar que ela foi uma exposição internacional, então é um privilégio a gente estar vindo aqui de outras escolas, outras pessoas, vir e poder visitar. A exposição é pioneira no país e conta com painéis que apresentam fatos importantes da vida da garota, além da réplica do diário em que ela escrevia as histórias que vivia com a família. Um registro vivo dos seus sonhos, angústia e fé que passaram naquela época. A professora, que viu a oportunidade de levar os alunos para uma aula diferenciada, destaca a importância de incentivar os garotos a mergulharem a fundo dessa história. É de suma importância para que eles vejam que história não é só teoria, ficou no passado, está presente. Principalmente nessa faixa etária, que é a faixa etária que a Anne Frank relata a sua história. O projeto atua há 10 anos, visando o aprimoramento pedagógico através da valorização dos direitos humanos e do combate às diversas formas de intolerância. A exposição faz parte do projeto Anne Frank presente, que já está com 10 anos, onde os principais objetivos é incentivar o hábito da leitura e da escrita através do diário de Anne Frank, que hoje é o livro mais lido no Piauí. E conscientizar sobre as formas de intolerância. E aí a exposição chegou há 3 anos, através da Anne Frank House, a casa da Anne Frank. Veio para o projeto, onde nós temos 13 peças que contam a história de Anne Frank, essa menina que é amada pelos adolescentes, que produziu um dos maiores, o maior documento psicológico do Holocausto, que é o diário de Anne Frank.